Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre direito penal de intervenção. O nosso direito penal tem como base aquele direito penal teleológico de Klaus Roxy, ou seja, vamos proteger os bens jurídicos mais importantes com o direito penal, certo? Só que aqui, no direito penal de intervenção, criado por Ráceme, a gente não vai proteger os direitos fundamentais, os mais fundamentais. Para ele, o direito penal tem que tutelar os bens jurídicos individual, por exemplo, a vida, a liberdade, entre outros. E quando a gente chega no direito penal difuso, no direito penal coletivo, como meio ambiente, por exemplo, você não vai usar o direito penal ali, ninguém vai ter sua privação de liberdade, você vai usar o direito penal de intervenção. Então você vai ter o direito penal, você vai ter o direito de intervenção abaixo, e você vai ter o direito administrativo abaixo do direito de intervenção. Então ele está no meio do direito administrativo e do direito penal, certo? Eu vou abrir aqui um PDF, material, para que visualizem melhor isso. Veja, segundo ele, o direito penal deve se preocupar apenas com os bens jurídicos individuais, tais como a vida, patrimônio, propriedade, entre outros, bem como de infrações penais que causam perigo concreto. Por outro lado, se o intuito da previsão da infração é proteger apenas bens jurídicos difusos, ou coletivos, ou de natureza abstrata, não deveria ser considerada uma infração penal, deveria ser regulada por um sistema jurídico diverso, com sanções mais brandas, que é do direito penal, sem risco de privação da liberdade do infrator, mas aplicadas também por uma maturidade judiciária da forma mais célere e ampla. Nesse sentido, podendo ser até mais efetiva para não tornar o direito penal inócuo e simbólico, esse seria o direito penal de intervenção, que estaria acima do direito administrativo, mas abaixo do direito penal. Para o autor, de um lado, o direito penal, dado a sua gravidade, não pode ser utilizado para tutelar bens jurídicos difusos, coletivos e transviduais. Por outro lado, sabe-se que as autoridades administrativas, enfim, está cortada aqui, mas essa é a ideia do direito penal de intervenção, estar acima do direito administrativo e abaixo do direito penal para ser aplicado aos bens jurídicos difusos, coletivos e de natureza abstrata, certo? Espero que tenha ajudado alguém aí de alguma forma. Se puderem se inscrever no canal, agradeço em ter agir comigo no vídeo. Um abraço para todo mundo.